Stranger things can never change my mind, I gotta take it on the other side Ele acabou de roubar o seu lanche Eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que eu acabei de ver Meu Deus Você tinha acabado de comprar um croissant De queijo Ele ainda levou seu guaravita Meu Deus Tô muito em choque Mas gente Posso te ajudar? Eu tava lanchando Mas eu não aguentei Comer tudo, tá? Eu tenho esse biscoito aqui É um cookie, é uma delícia, sério Acho que deve ter uns quatro aqui dentro Dá pra segurar a fome, né? Até a gente sair daqui Então, sério Pode comer Aceita, por favor, sério Eu tô satisfeita, de verdade Ai, que bom que você vai aceitar aqui Eu tenho também Essa garrafa de água Eu falei um pouco mais Qualquer coisa tem um bebedouro Logo ali, sabe? Você não é nova aqui, então Ah, sim Você é dessa turma Que legal, você é da turma do outro lado Prazer Prazer, qual é o seu nome? Que nome lindo Meu nome é Malu Prazer é todo meu Que isso Vou deixar a água aqui também do seu lado Gente, que loucura Sério Quando a gente pensa que a gente já viu de tudo A gente não viu nada Sério Eu tô, assim Desacreditada Mas vem cá O que você tá fazendo aí no tempo livre? Tá assistindo o vídeo? Ah, eu conheço esse youtuber Conheço 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 Você quem é? Já assistiu o vídeo dele? Um, dois, peraí Ah, eu tô ouvindo música Eu tava ouvindo O Idiote agora Mas começou uma música do Simple Plan Não sei se você conhece No, you don't know what it's like Welcome to my life Pô, essa música é muito boa, né? Ah, eu adoro Você gostou do meu estilo? Obrigada, que isso Deixa eu até tirar meu fone, né? Falta de educação Ficar ouvindo música Enquanto tem alguém falando com você Você não se encontrou ainda no seu estilo? Ah, não Que isso Não acho que você não tem estilo Acredito que você tem um estilo meio clássico Diria até meio vintage Gostei do seu estilo Ah, essa luva Fica pinicando no meu nariz Não, não Que Ah, sem vontade de experimentar um dia Meu estilo Adorei saber disso Sabe por quê? Porque eu sou uma mulher prevenida Eu tenho algumas coisas aqui Que eu posso te transformar A gente tem Uns dez minutinhos Antes da aula voltar Mais ou menos Deixa eu dar uma enroladinha Você gostaria de ver como você ficaria? Ah, então Deixa comigo, então Deixa comigo Porque, ó Você tem uma coisa Essa fase Começou quando eu tinha, sei lá Uns Quatorze anos Ai, achei que era só uma fase Mas, ó Desde os anos 2000 Que eu tô assim Nunca saí de lá Pois é Adoro Boto minha bandaninha Minhas luvas Mó paz Uhum Isso aqui funciona quase como um casaco, tá? Esquenta pra caramba, juro Quer começar, então? Olha, juro Não vou fazer nenhuma maquiagem em você Eu vou só passar um lápis preto Colocar uma bandana em ti O que você acha? Ah, que legal Adorei o que você quer Bom Estou livre, então Pra mexer em você? Obrigada Eu tenho essa bandana aqui Eu tenho uma vermelha E eu trouxe hoje uma branca Ó Eu sei que é branca Mas combina também com esse estilo Ó Ó Super combina Você gostou? Vou te ensinar como é que coloca Ela vai vir assim Meio quadradinha Você pega essa ponta E a de baixo Formando um triângulo Assim, ó Vou te mostrar Ele forma esse formato aqui, ó Triângulo E aí Você bota Aqui Tá vendo aí? Amar Aqui atrás Viu como é que combina? Super Mas no caso Como eu já tô com a minha Vou deixar quieto, né? Não se mexe no que tá bom, então Vamos lá Vou colocar em você Aqui Agora eu vou vir aqui atrás E vou Amar Cara, que estilo Sério Deu um De ano o seu visual Que eu tô impressionada Acho que eu vou começar a investir Meus talentos nisso Sério Bom Eu não vou te maquiar Porque geralmente Dá pra colocar um corretivo Alguma coisa assim, né? Cobrir Tem gente que gosta das olheiras Mesma mostra Tipo Oi Hoje eu não quero conversar com ninguém Mas eu não gosto muito Eu gosto de botar um corretivo E eu vou botar um lápis de olho Não vou puxar o gatinho Óbvio Vou só passar embaixo Ou em cima Tá bom? Mas antes Não interessa Se é lápis de olho O que é maquiagem Ela resseca muito a pele Então vou Passar um creminho No seu rosto Pode ser Cara, você É 10 Sério Tô assim Impressionada Peraí Vou pegar aqui na minha mochila Esse creme aqui É muito cheiroso Você não tá entendendo Vou colocar um pouquinho aqui No meu dedo No meu outro dedo Eu vou passar pelo seu rosto Aqui Vamos dar uma hidratadinha, né? Pra não ressecar Depois Envelhecer mais rápido E etc Tá geladinho, né? É muito bom Tá relaxando você? Sério? Que curioso Não era bem a intenção não, viu? Porque eu sou bem agitada Mas Você tá te relaxando Que bom, né? Passar aqui principalmente Também nessa área dos olhos Isso Aqui em cima também Vai dar pra passar aqui também Nariz e testa Bochecha Aqui Aqui embaixo Nariz E testa Muito bom Excelente Ótimo 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 Deixa eu ver Acho que eu já vou passar o lápis de olho em você, viu? Eu amo Amo De paixão Esse lápis de olho Primeiro Primeiro porque Ele tem a ponta mais gordinha, tá vendo? Então Eu acho que ele pinta mais rápido Dá mais firmeza na hora de passar Ele vem com apontador E desse outro lado aqui Eu tô escorregando por causa do pincel Peraí Do pincel não Do hidratante que eu passei Ele vem com um pincelzinho E pra que que serve isso? Você passa o lápis de olho E depois você dá uma esfumadinha Aqui embaixo, sabe? Pra não ficar aquele aspecto muito Egípcio Sabe? Dá uma Então eu vou passar em ti, tá bom? Pode deixar que eu tenha uma precisão Incrível E Não precisa ter meu olho Só relaxa, tá? Só relaxa Pode fechar Desse lado aqui primeiro Primeiro em cima Muito bem Agora aqui embaixo Ok, agora do outro lado Embaixo Muito bom Agora eu vou dar Aquela esfumadinha Que eu falei com o pincel Fecha os olhinhos Por favor Do outro lado Embaixo Deixa eu ver Ficou incrível Sensacional Bom Eu nunca Tiro as minhas lofas Mas Eu vou tirar agora Rapidamente Por um motivo Especial Te ajudar, né? E vou passar E vou passar Esse olhinho Três gotinhas dele já Vou servir Porque Esse olhinho Dá um aspecto Brilhoso Pro cabelo, sabe? Fica sensacional Em você E dá licença Ai, Camilo Gostou Tipo De tocar O seu Não sei explicar Muito bom Muito bom Adorei Ok Tá, aqui em cima Olha Eu não sei nem o que dizer Sobre o roubo Do seu lanche Porque Eu nunca vi isso na vida Mas Procurei Ficar com mais atenção Não que seja culpa sua Mas Ah, tem doido pra tudo Hoje em dia Se eu encontrar Esse cara aí No corredor Fazer meu barraco O povo O povo me ver assim Me julga Perguntaram Até se eu já era De uma seita Meu filho O que você está falando Passar aqui no meu também O povo Acho que Todo mundo Tem esse estilo Meio Travoroso Cótico Eu sou uma pessoa Normal Isso aqui É só meu estilo Sabe? Eu gosto Muito Desse estilo Então Olha só O brilho Que dá no cabelo Não estava exagerando Quando eu falei E olha Esse cheiro Que fica Magnífico Né? Eu amo Dá uma ajeitadinha Aqui Que obra de arte Tá bom Eu acho que é isso Tudo que eu tenho Aqui de acessório Eu não sei Se vai querer usar Brincas Essas coisas Né? Não sei Se você usa Então Mas olha só Já sei Hoje Não veio ninguém Do meu bando Mas de vez em quando A gente fica Aqui no intervalo Tocando uma música Sabe? Conversando Quando te vê Passa assim Se você quiser Você pode Começar A sentar Com a gente Sabe? Você quer? Ó Pode passar Número aqui Pode passar Número aqui Número aqui Quase Começou a lacar Meu Deus do céu Ok Te manda um oi aí Tá bom? Ó Esse meu? Beleza Você pode salvar Meu computado Pode salvar Com o Malu Então tá bom Já ia me esquecendo Eu gostei muito de você Tipo muito mesmo E eu tenho Um único acessório aqui Que eu gostaria muito Que você usasse Essa pulseira aqui Ela é muito linda, né? Eu sou apaixonada Eu acho ela incrível Ai Como é isso? Ela fica super estilosa Posso colocar no seu braço? Vou colocar nesse aqui, tá? Deixa eu amarrar Ai Que charme Deixa eu ver Sério Eu tô amando você Que esse estilo De coração Tá assim Um arraso Tô orgulhosa Tipinha de você Mas enfim Eu Já tenho que voltar Pra aula Ai Acho que a gente ficou Até uns minutos a mais Viu? Esse aqui é meu fichário Ele parece um caderno Super útil Super legal Sério É muito rápido Mas enfim Amanhã eu te mostro Tá? Nada Sério Eu amei te conhecer Já sabe Juntos e a nós O prazer foi todo meu Viu? Espero que Ninguém nunca mais roube o seu lanche Mas Se o cara não tivesse roubado o seu lanche Eu não teria conhecido você Então Até que foi bom Que isso aconteceu Tá bom então Então amanhã Eu te espero aqui Essa hora Pode ser? Tá Fechado então Um beijo Boa aula, tá? Boa sorte pra gente Tá bom Tchau, tchau Tchau